E fala tropa, tudo bem com você gente? Eu espero que sim, sejam aqui muitos bem-vindos a mais uma edição, ok gente? Esse aqui é o Patolina 2.0, eu sou o Oliver, vai se inscrevendo, vai comentando, vai compartilhando aqui os nossos vídeos, ok gente? Pra fortalecer o nosso canal. Galera, feito isso pessoal, olha só que coisa! A Larissa Tomazic foi eliminada, a gente participou aqui da cabine de descompreensão e acabou meio que chamando a atenção aqui. E por que gente? Ela mostrou muito se decepcionar, principalmente com o Sacha, lá dentro do confinamento, ok gente? É isso mesmo que vocês escutaram, né galera? A Larissa Tomazic ficou bastante revoltada e decepcionada com o Sacha dentro do confinamento, ok galera? Olha só que coisa gente! Vale ressaltar que Larissa Tomazic, digamos que foi eliminada de A Fazenda 16, ok? Em uma roça contra Juninho Bill e Fernando Presto. Durante a cabine galera, de descompreensão comandada aqui por Lucas Selfie, Larissa pontuou sobre sua saída. Digamos que é um pouco dolorido, porque ele, Juninho e Fernando não estavam movimentando muito a casa dentro do confinamento, ok? Eu acredito que, por ter saído pelos dois, o Zé Love deve estar muito forte aqui fora. Disse aqui galera, a Larissa lá na cabine de descompreensão. Acredito que joguei tanto que a torcida do Zé Love votou para me eliminar aqui. Disse aqui a Larissa, gente. Olha só que coisa gente! Vale ressaltar que, ao ver vídeos de Sacha falando sobre, digamos que, ela na casa, Larissa se mostrou decepcionada. Eu acho que pode ter atrapalhado o jogo um pouco, sim, o relacionamento com Sacha. Mas nesse, digamos que, momento, eu estava chorando por coisas que vinham passando na casa. Afirmou aqui a Tomazia, gente. Vale ressaltar que ela confessa. Senti que me perdi no jogo, mas não pelo Sacha. Estava me sentindo aqui um pouco triste também, ok? No decorrer do bate-papo, Larissa, galera, explicou que a relação com Raquel Brito é por interesse, visto que ela era irmã de Davi Campion. Olha só gente, as coisas que a gente comentou sobre isso aqui, que ela estava com interesse com a Raquel Brito, e parece que é verdade, ok gente? Ela disse aqui, ó. Eu não acho que as pessoas enaltecem a Raquel por causa da torcida do Davi, não. Já tenho carinho muito sincero por ela aqui também, ok? Quero encontrar ela aqui fora. Ela tem um coração incrível. Comentou, gente, a Larissa Tomazia. Vale ressaltar que após, galera, a saída da Larissa Tomazia, ela disse que gostaria que Raquel, Luana, Gisele ou Camila vencessem o programa. Acho que elas têm bastante potencial para chegar na final, ok? Opinou ela aí. Por outro lado, ela não quer que Babi seja a campeã. Peguei ranço dela, achei ela muito baixa. Esclarece aqui, galera, a Larissa Tomazia, ok? E se perguntado, gente, se ela ficaria aqui com a... Se perguntado se ela ficaria com Sasha, ela disse que não quer Sasha nem pintado de ouro, que era só jogo lá dentro do confinamento, e que ela não quer meia com Sasha, galera. Porque ela se decepcionou com o Sasha bastante por conta dessas falas aí que ele teve, ok, galera? Ou seja, ela disse que se sentiu bastante humilhada com relação a isso aí, ok?